A CIDADE NO BRASIL Andou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e sai arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e sai arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor no coração, entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e sai arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e sai arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e sai arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e sai arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Amar por dois só me dá prejuízo A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar Vou no escuro do meu quarto Tá deixando claro que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer e vou Cada dia só pensando mais, mais Mais de mim não sai mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás O nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo O nega volta pro seu nego Ou então eu bebo A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar Vou no escuro do meu quarto Tá deixando claro que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer e vou Cada dia só pensando mais, mais Mais de mim não sai mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás O nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo O nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Ou então eu bebo O nega volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Repertório novo do furacão do forró Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o meu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu copo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu falo em nome de ótica Joleria brilhante Brilha em seus olhos e na sua vida Brilha odonto Seu sorriso mais brilhante Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o meu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu copo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o meu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu copo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigio seu som, sei lá Até posso ver A ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a covaia Quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigir o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Quando você sair do banho Posso ser a covaia Quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de covaia Repertório novo O dragão do forró Brilho e companhia Brilhando com você Teresina Piauí Repertório novo Cleidson Rocha, furacão do forró Instagram é Cleidson Rocha, furacão Tapa de boa e falei amor Vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor Mas onde é que nós vamos parar? Calma amor, tem um bom lugar pra ficar E aí bebê, sei que tá bom demais E aí bebê, que delícia demais Piscininha amor Piscininha amor Ótimo pra gente namorar Piscininha amor Piscininha amor Ótimo pra gente namorar Piscininha amor Ótimo pra gente namorar Piscininha amor Piscininha amor Piscininha amor Piscininha amor Pra gente se beijar Olha o momento que eu nunca vou esquecer Mais uma parte Mais uma parte dessa história Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí bebê, isso aqui tá bom demais E aí bebê, que delícia demais Piscininha amor Piscininha amor Ótimo pra gente namorar Piscininha amor Pra gente se beijar Tava de boa e falei amor Vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor Mas onde é que nós vamos parar Calma amor Tem um bom lugar pra ficar E aí bebê, que delícia Que tá bom demais E aí bebê, que delícia demais Piscininha amor Piscininha amor Ótimo pra gente namorar Piscininha amor Piscininha amor Vão pra gente se beijar Piscininha amor Piscininha amor Ótimo pra gente namorar Piscininha amor Piscininha amor Piscininha amor Pra gente se beijar Piscininha amor Piscininha amor Pra gente se beijar Piscininha amor 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 Depois que conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca Depois que conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Vem, vem, vem Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Vem, para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Música Eu não tô me reconhecendo, eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormi de coxinha, nem fiz ar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, contate já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier o coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier o coração te espera Eu não tô me reconhecendo, eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormi de coxinha, nem fiz ar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, contate já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier o furacão te espera Eu tô com pressa, mas se você vier o furacão te espera Dormi de coxinha, nem fiz ar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, contate já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier o furacão te espera Eu tô com pressa, mas se você vier o furacão te espera Eu tô com pressa, mas se você vier o furacão te espera Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra me apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou por um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torna com essa Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou por um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei O coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão O péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torna com essa Abraça meu patrão, Almirré São Paulo Ei, Sil, bora pro bailão? Vem com o furacão! Olha eu queria tanto ela e ela não dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido, não é à toa que eu me joguei numa dela E que eu me joguei numa dela E que eu me joguei numa dela Eu, parado no bailão Ela com o popozão Popozão no chão Popozão no chão, popozão no chão Eu, parado no bailão No bailão, ela com o popozão Popozão no chão Popozão no chão Popozão no chão E eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido, não é à toa que eu me joguei numa dela E que eu me joguei numa dela E que eu me joguei numa dela Eu, parado no bailão No bailão Eu com o popozão, popozão no chão Popozão no chão, popozão no chão E eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, eu com o popozão no chão Popozão no chão, popozão no chão E eu parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, eu com o popozão no chão Popozão no chão, popozão no chão Troquei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrás da minha Mas tava linda minha Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai no pé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do gol A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu te dou Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do gol A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tento E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha E você chegou atrasadinha Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do gol A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tento E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Olha que eu tava com os amigos combinando Pra beber A namorada chegou Já sei o que vou fazer Vou dar perdido nela Essa eu não posso perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer Mulher tá me ligando Mas não volto pra casa Eu tô em nome de Brilho Odonto Seu sorriso mais brilhante Brilho em companhia Brilho em companhia brilhando com você Terezinha Piauí Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou Já sei o que vou fazer Vou dar perdido nela Essa eu não posso perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando Eu não volto pra casa Vem, vem, vem Olha que eu bebo todo dia E não sinto um ressaca Oh cachaça moada 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 Nem mais pra cima Cleide, só rocha furacão Instagram Segue lá nas redes sociais Você quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor vale do Rio de Janeiro E tu já sabe qual é O Complexo da Penha é um verdadeiro puteiro Vamos pra canola Que tá tudo bom Vem com furacão Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Vem, vem E senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Olha que vem E vem com furacão Você quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor vale do Rio de Janeiro E tu já sabe qual é O Complexo da Penha é um verdadeiro puteiro Vamos pra canola Que tá tudo bom Então vem com furacão Senta, 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 senta Vem, vem que hoje tem Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Acertei! Eita, forrozão! Sacuei que o sorrocha, o buracão do forró Repetido! Puxa o forro e sofonei! Fui no forró, o bota com o satanata E todo mundo dançando molinho, molinho O bota pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim Com os minutos se ouviu cochichado No agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vou ver pro véi, viver pro véi Porque sabe que ele tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vou ver pro véi, viver pro véi Porque sabe que ele tem Fui no forró, o bota com o satanata E todo mundo dançando molinho, molinho O bota pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim Com os minutos se ouviu cochichado No agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vou ver pro véi, viver pro véi Porque sabe que ele tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vou ver pro véi, viver pro véi Porque sabe que ele tem Eita, o véi, né? Luizinho Midi Samples Estúdio Picos Piauí Show! Luizinho Midi Samples Estúdio